E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um delicioso suco de maçã. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Rafael, eu não sou inscrito ainda do seu canal. Eu não sei por quê, porque aqui a gente posta vídeo segunda, quarta, sexta e sábado, todos esses dias, meio-dia, e você não é inscrito, você tá perdendo. Só digo isso, você tá perdendo. E o primeiro passo da nossa receita é colocar a água, que tá gelada, mas você pode colocar água com gelo no nosso liquidificador. Ah, lembrando que você pode fazer também com a água em temperatura ambiente e colocar depois as pedras de gelo. Aí fica a seu critério. Aqui a maçã, a gente tem duas opções, fazer com a casca ou sem. Eu vou fazer com a casca, porque depois eu vou usar uma peneira pra coar. Então agora o processo é a gente retirar as sementes. Se você for ficar... for ficar não. Se você for fazer sem a casca, pega um descascador, descasca e manda bala. Retira a semente também. Colocamos a nossa maçã. Agora a gente vai colocar o suco de limão? Não, não vai. A gente vai colocar o açúcar. Porque se a gente colocar o limão aqui, ele vai amargar. Então o limão a gente só coloca no final e vamos colocar ele espremido. Certo? Batemos. E só lembrando que o limão, além de trazer um sabor pro nosso suco, ele vai evitar que o nosso suco fique marrom. Porque todo mundo sabe que quando você corta a maçã, ela fica marrom com o tempo. Por causa da oxigenação. Não é oxigenação que fala. Oxidação. Alô! O ácido do limão tem essa função de evitar a oxidação do suco. Muito simples. Aí fica um conhecimento do Cozinha da Azueira pra vocês. E se você quer saber um pouco mais sobre as funções do limão, a gente já escreveu um post sobre o limão lá no nosso Instagram. Então é só entrar no nosso Instagram, arroba Cozinha da Azueira, porque vai ter um post escrito. Agora a gente só dá uma pulsada pra misturar os sabores e já vamos provar essa delícia. Aqui, Rafael, o que que tá acontecendo com o Rafael, Lujani? Tá esquecendo o detalhe. Você falava tanto que você não gostava do detalhe aí, ó. Tô esquecendo. Vem no detalhe da pulsada. Eu quero de vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e gosto de tirar uma ondinha, né? Certo? Deu uma pulsada pra misturar aqui. Agora a gente vai coar na nossa jarra. Ó, o tanto de açúcar, eu coloquei menos. Coloquei duas colherzinhas só. Duas colherzinhas de sopa, porque eu acho maçã uma fruta muito doce. Então, se você é uma pessoa formigueira, uma formiga, pode colocar mais. Fica à vontade. Ah, Rafael, eu não quero coar esse suco. Tudo bem. É até melhor. Porque aqui na casca da maçã tá concentrada todas as suas vitaminas e fibras. Então, se você não coar, é melhor ainda pra sua saúde. Pra mim, maçã é uma fruta tipo sogra. Ou você ama ou você odeia. Certo? Terminamos de coar. Agora a gente vai colocar no copo e provar esse suco de maçã. Vamos para a prova. Esse suco é perfeito pra você que gosta de maçã. Porque tem gosto de maçã. Porque ele é um suco de maçã. Fala, não me diga. Entendeu? E o contraste com o limão fica perfeito. É isso. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Também segue a gente lá no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira. Porque lá a gente posta stories diariamente. E fora isso, vem comigo. Tchau. 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 Tchau.